É a equação geral da reta. Então vamos imaginar aqui a seguinte situação, nós temos dois pontos aqui, quaisquer num plano cartesiano, e por esses dois pontos nós traçamos uma reta R. O nosso objetivo aqui é traçar uma equação que consiga registrar todos esses valores que estão aqui em cima da reta. Porque na verdade uma reta é formada por uma infinidade de pontos em ordem. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar um ponto P, esse ponto P é um ponto genérico, ou seja, ele representa todos os outros pontos que estão em cima dessa reta. E aí nós vamos aplicar a condição de alinhamento de três pontos. Quer dizer, quando os três pontos estão alinhados, esse determinante formado pelo ponto genérico, coordenadas do A, coordenadas do B e aqui 1, esse determinante sempre vai ter que ser igual a zero para garantir que esses três pontos estão alinhados. Resolvendo esse determinante, nós chegamos nessa equação aqui embaixo, AX mais BY mais C igual a zero, que é a nossa equação geral da reta. Ok? Então vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder entender melhor. O exemplo diz o seguinte, escreva a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 3, 4 e B, menos 2 e menos 3. Bom, nós vamos utilizar a resolução que é uma aplicação da regra de Sahi. Então nós vamos pegar aqui os pontos. Primeiramente, vamos pegar aqui o ponto XY, que é o ponto genérico. Toda equação tem um ponto genérico para representar todos os pontos sobre ela. O ponto A é 3 e 4. Então aqui eu vou pôr 3 e 4. E o ponto B é menos 2 e menos 3. Menos 2 e menos 3. Bom, pela regra, eu vou pegar essa primeira linha e repetir aqui embaixo. Então aqui vai ficar X e Y. Ok? Aí nós vamos resolver esse determinante aqui. Ok? Então vamos lembrar como é a resolução dessa parte. Vão surgir aqui 3 diagonais. Essa diagonal aqui, a segunda diagonal e a terceira. Todas para a direita. Então, essas diagonais para a direita, cada uma eu multiplico e conservo o sinal. X vezes 4, 4X. 3 vezes menos 3, dá menos 9. E menos 2 vezes Y, dá menos 2Y. Ok? Agora vamos à esquerda, né? Três diagonais à esquerda. Essa diagonal aqui, a outra diagonal e a terceira diagonal. Ok? Só que para a esquerda, o que a gente faz? A gente multiplica os valores e troca o sinal. Então, Y vezes 3, dá 3Y. Eu vou colocar menos 3Y. 4 vezes menos 2, dá menos 8. Eu vou colocar 8. Menos 3 vezes X, dá menos 3X. Eu vou colocar 3X. Bom, agora observem o seguinte. Existem valores que são termos semelhantes. Por exemplo, esse 4X, ele pode juntar com outro que tem X. Então, 4X mais 3X, nós vamos ter aqui... Isso aqui é igual a zero, né? Não esqueça. Então, 4X mais 3X vai dar 7X. Ok? Agora vamos juntar o Y com Y. Menos 3Y, menos 2Y. Nós vamos ter aqui menos 5Y. E os valores que ficaram sozinhos? menos 8 menos 9, que dá menos 1. Isso tudo igual a zero. Essa aqui é a chamada equação geral da reta que passa por esses dois pontos.